Música Isso aí moçada, vou fazer uma pescaria diferente hoje Pescaria de Pacu CD Mas não vou levar embora não, vou voltar tudo para a água Risquinha usada é a minhoca Esperando ver se sai algum porquinho pelo menos Olha o CD Coisa linda né meus amigos, olha Olha o vermelhinho dele que top Vem aqui Agora deixa uma perninha mexendo assim ó Que fica mais atrativo para os peixes né E se eu fosse um peixe eu ia pegar essa isca Pelo menos as piranha está dando sossego Estão sumido um pouco É bom porque agora começa a pegar bastante corvina Até outros peixes também né Dá tempo para entrar tilápia Até uns tucu né Capai que começa a encostar agora né Ó Bonito Eita Olha o vermelhinho dele que bonito rapaziada Meio laranjado Coisa linda né Vai para a água moleque Tchau Tchau Eita Tchau Tchau Vamos lá. 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 Mais um. Vamos lá. 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 Tchau.